Estava eu e minha mina na casa de uma amiga nossa na semana passada e ela perguntou pra gente se a gente já tinha assistido o filme Hereditário, que é um filme de terror bastante popular. Popular também entre os ocultistas justamente por nesse filme, o Hereditário, haver ali algumas menções a respeito de Paimon, o Rei Paimon da Goetia, como vocês já devem saber mais ou menos. E eu falei pra ela, pô, nunca assisti o filme e tudo mais, ouço falar de Hereditário e que tem Paimon envolvido no filme, mas nunca cheguei a assistir, até porque eu não sou um grande fã, não curto o gênero de filme de terror. Mas ela ficou curiosa pra saber qual que seria a minha conclusão, qual que seria a minha visão sobre o filme, eu como ocultista, então a gente foi lá e assistiu o filme. Então eu tô aqui hoje pra passar a minha opinião aqui, a minha análise, por assim dizer, sobre o filme Hereditário, até que ponto as referências ocultistas ali estão de fato corretas, enfim. Tem algumas coisinhas aqui que eu quero observar, que eu acho interessante a gente ressaltar. Se vocês gostarem desse tipo de formato de vídeo, eu vou pedir pra que vocês façam aí sugestões aí nos comentários de alguns filmes, séries, animes, enfim. O filme Hereditário não é o primeiro filme que a gente ouve falar a respeito, que tem aí algumas menções, alguns espíritos que a gente conhece como sendo espíritos do Ars Goethe, que a gente trabalha nas práticas evocatórias. Então existem outros filmes aí, pretendo assistir eles e pretendo trazer também alguns vídeos aqui, só a título de entretenimento, a título de curiosidade mesmo. Então caso vocês tiverem alguma sugestão aí de algum filme, alguma série, alguma coisa, deixem nos comentários e se vocês gostarem também desse tipo de formato de vídeo aqui, beleza? Já vou adiantando pra vocês, pessoal, eu não sou nenhum cinéfalo, não sou nenhum especialista em cinema nem nada de gênero, então a minha opinião sobre o filme Hereditário é puramente como um ocultista. Eu como praticante, estudioso da Goethe, da demonologia, da demonatria, enfim, também eu que particularmente já evoquei algumas vezes o espírito Paimon. Então eu tenho aqui algumas ressalvas, algumas observações a respeito do filme pela minha ótica como ocultista e quem já teve aí contato com o espírito que é mencionado no filme. Como eu falei antes, eu não sou um grande apreciador assim de filmes de terror, eu acho que a maioria dos filmes de terror eles são muito apelativos pro jumpscare, pra quem não sabe o jumpscare é tipo aquelas cenas de susto, onde tá tudo num silêncio e do nada, aí dá aquele susto, eu acho isso meio chato, meio forçado, enfim, é meio apelativo. O Hereditário me surpreendeu por não ser um filme que apela pro jumpscare, já gostei disso já desde o começo, então ele é um filme que trabalha muito a sutileza assim do terror com suspense, com o gore ali em algumas cenas. Então gostei disso, que não é um filme apelativo pro jumpscare, realmente eles te deixam numa tensão, num desconforto assim enquanto você tá assistindo, que é muito mais, sabe, mexe muito mais com o seu psicológico. Não é um filme assim de terror daqueles que te deixa traumatizado, mas eu também não indicaria assim pra uma pessoa muito, muito sensível a assistir, porque ele é um pouquinho forte em si, como eu falei pra vocês, não é nem em questão de susto, mas em questão, sabe, mentalmente mesmo, não é um tipo de filme que você consegue assistir assim confortavelmente. Gera um desconforto, gera realmente uma tensão, mas também não é aquilo tudo a ponto de deixar traumatizado e tudo mais. Ainda assim, acho que é um filme interessante. A atuação do filme achei, porra, fenomenal, acho que em quesito de atuação reforçou muito essa questão dessa tensão que gera quando você tá assistindo o filme. Então em relação ao filme em si, a atuação, enfim, tudo mais, trilha sonora, isso achei ok, achei muito legal, porém as minhas críticas começam em relação à questão do roteiro e quando envolve o ocultismo e menções a figuras e entidades do ocultismo, como por exemplo o rei Paimon. Uma coisa interessante, como eu havia dito no começo, Hereditário não é o primeiro filme que a gente encontra menções sobre daimons ou entidades ou, enfim, sistemas de magia. Mas uma coisa que eu achei interessante no Hereditário é que de nenhuma forma é velado. O selo de Paimon, ele é explicitado, ele é evidenciado do início até o fim do filme. Então não é aquela coisa tipo a mensagem subliminar que eles deixam ali num cantinho e só quem é muito observador vai conseguir pegar. Não, já desde as primeiras cenas do filme até o final, o selo de Paimon, ele aparece ostensivamente e claramente do início até o final do filme. Eu achei isso meio curioso assim, do nada, várias vezes, a sensação que dá de que a cada cinco minutos tem um selo de Paimon diferente aparecendo na tela e toda a fotografia do filme, ela dá muita ênfase, ela dá um destaque, né, dá um close ali no selo de Paimon. E isso pra quem não conhece, até eu que já conhecia, que bati o olho a primeira vez, ah, é o selo de Paimon. Mas até eu que já conhecia, sabe, essas repetidas vezes que o selo vai aparecendo sem nenhum contexto, sem nenhuma explicação, ao longo do filme vai gerando realmente um suspense, vai gerando ali realmente aquela dúvida de, mano, o que que tá acontecendo? Por que que tem tanto selo, né? Fica aquela coisa bizarra, fica aquela dúvida no ar. E só mais no final, que é meio que explicado ali, vou tentar não dar spoiler, tá, pessoal, pra quem ainda não viu. Só mais no final do filme que é explicado a razão dos selos de Paimon estar aparecendo tanto e tudo mais. Mas ainda achei curioso, achei curioso porque em outros filmes que tem menções a daimons ou a sistemas de magia, é tudo um pouco mais velado, né, não tem essa ênfase toda igual é no hereditário. Mas então, qual que é a minha crítica? Pra quem assistiu o filme ou pra quem vai assistir o filme, vai reparar que, de fato, existem muitas cenas ali, fortes, que envolvem várias mortes ao longo do filme, novamente, não vou dar spoiler, mas, de fato, ao longo do filme existem várias mortes que se acontecem, mortes bizarras, mortes, assim, fortes. E o filme, ele gira em torno, né, dessa tensão psicológica por trás do mistério dessas mortes e como que essas mortes vão acontecendo ao longo do desenrolar ali da história do filme e tudo mais. E aí, numa cena em específico, que é a cena do final, não dando spoiler, mas é só a cena onde ocorre ali uma espécie de uma coroação, por assim dizer, nessa cena é falada ali, é deixado claro o nome do espírito ao longo do filme todo. Somente aparece o selo, nada é mencionado ao que eu me lembro, sim, sobre o nome, mas no final é falado claramente Rei Paimon. E uma das coisas que me deixou até arrepiado quando eu tava vendo e que eu achei muito foda é que foi falado um trecho da descrição de Paimon no Wars Goethe. Isso eu achei fantástico, achei bem legal, tipo, pra quem conhece, pra quem tá inserido nos estudos de Goethe, isso é bastante bacana. Porém, qual que é, agora novamente voltando no assunto, qual que é a minha crítica? A minha crítica é sobre a escolha do espírito. Porque ao chegar no final do filme, beleza, é um filme bom, mas eu fiquei pensando, por que Paimon? Por que escolher um Paimon pra inserir num contexto aqui onde existia ali um culto, onde existiam mortes e mortes bizarras, estranhas e tudo mais? Realmente eu não entendi o porquê da escolha do espírito Paimon especificamente. A impressão é que dá é que simplesmente pegaram um roteiro tradicional de filme de terror e aí no final eles sentaram numa mesa e falaram, pô, eu acho que ficaria legal a gente inserir o nome de um demônio. Ah, mas eu não entendo nada sobre demônios. Pediram pro estagiário, sei lá, abrir o Google e pesquisar o nome de um demônio que envolvesse alguma coisa ali de riqueza. Porque numa das cenas finais ali, meio que dá a entender que existia ali uma espécie de um culto onde as pessoas trabalhavam, né, com Paimon, pra adquirir riqueza e tudo mais. Aí também já é outra coisa que eu acabo achando meio zoado, porque isso apela pra aquele estereótipo de, ah, olha, as pessoas estão vendendo as suas almas, as pessoas estão se compactuando com o capeta pra ter riquezas e honrarias e tudo mais. Então eles dão uma reforçada nesse estereótipo. E novamente, a impressão que dá é que simplesmente pediram pro primeiro estagiário jogar no Google o nome de algum demônio, que tivesse ali alguma propriedade, algum envolvimento com trabalhos de riqueza. E aí o cara olhou lá, tem Paimon. Então é isso, é Paimon agora. Aí jogaram um Paimon aleatoriamente lá dentro de um roteiro de filme de terror. Então realmente ficou esquisito. Novamente, eu não sei se houve, né, aqui é só estipulação, pura estipulação da minha parte. Eu não sei se houve uma tentativa de fazer algum agrado ao espírito. Não sei quem escreveu, não sei quem roteirizou, não sei quem teve a ideia. Algumas pessoas criam umas teorias de que a pessoa que escreveu o roteiro do filme devia ter algum tipo de dívida, algum tipo de acordo com o Paimon, e aí quis inserir ele propositalmente dentro do roteiro pra destacar, pra evidenciar o nome do espírito e tudo mais. Só que se for isso, eu particularmente, do que eu conheço do espírito, eu acho que isso mais queima o filme do espírito, mais queima a imagem do espírito do que qualquer outra coisa. Então se a equipe de roteiro realmente tinha consciência disso, tinha alguma ligação oculta com o espírito e resolveu colocar, inserir a imagem, os selos, enfim, a menção ao espírito Paimon dentro do filme pra fazer algum tipo de agrado, ou prestar algum tipo de oferenda, eu acho que isso muito mais saiu pela culatra do que qualquer outra coisa. Porque eu e qualquer outro que já tenha trabalhado com o Paimon sabe que o Paimon é um espírito de fato muito poderoso, só que tá longe de ser um espírito que se enquadra dentro das coisas que a gente viu lá no filme de morte, de violência, e sabe, aquela coisa muito louca, muito assustadora. Quem já trabalhou com o Paimon sabe que não é um espírito perigoso, não é um espírito aterrorizante, não é um espírito malicioso nesse sentido de sair matando as pessoas a rodo. Então, se fosse outro espírito, agora falando de outros espíritos, se fossem outros espíritos inseridos no contexto do roteiro, aí eu acho que seria um filme perfeito. Eu acho que seria um filme perfeito, eu acho que seria um filme que reuniria o melhor dos dois mundos, tanto um bom roteiro de filme de terror, quanto a escolha correta ou o fundamento da escolha da entidade que está sendo apresentada ou da entidade que está sendo envolvida. Ainda acho que é muito delicado, ainda acho que é muito, né, meio assim, complicado de você fazer um filme onde milhões de pessoas vão ver e isso mexe com a imagem do espírito. Então, não sei se as pessoas que estavam envolvidas nessa questão da roteirização depois tiveram alguma consequência energética por isso, não sei, são só realmente teorias, mas eu acho que se houvesse a escolha de outro espírito, ficaria um pouco mais, sabe, ficaria mais homogêneo, ficaria mais aceitável, ao menos para quem é ocultista. Para quem não é ocultista, para quem não conhece sobre ocultismo, nem sabia quem era Paimon, realmente não faz diferença. A pessoa vai ver e vai achar que é um bom filme. Ah, Paimon é um demônio, então está tudo bem. Novamente, reforça aquele estereótipo de pessoas se compactuando com demônios para ter riqueza e poder e aí olha a merda que acontece, olha as pessoas morrendo, olha as pessoas sendo possuídas aí. Então reforça aquele velho estereótipo de sempre. Se fosse, sei lá, um Andras, se fosse, sei lá, até, de repente, ali, Beuzebú, sei lá, Belial, algum outro rei ou mesmo um espírito de uma hierarquia menor, mas que popularmente, e já é descrito nos Grimorios, que são espíritos agressivos, que são espíritos que trabalham com a energia de morte, com a energia de guerra, aí eu já acho que faria muito mais sentido. Então, bom filme, na minha conclusão, porém, realmente eu não vi sentido na escolha do espírito para ser envolvido no roteiro do filme. Realmente, Paimon é um espírito sensacional, um espírito extremamente poderoso, mas não condiz com aquela estética, sabe, fúnebre do filme. Outros espíritos, como eu mencionei ali, de repente um Andras, ou até mesmo um Beuzebú, já ficaria mais na estética do filme, já ficaria mais de acordo com essa estética de mortes acontecendo, e dessa coisa de terror mesmo, coisa bizarra, esse suspense, essa tensão, enfim, aquele clássico, aquele clichê que a gente conhece. Para quem ainda não viu, como eu falei, recomendo vocês verem, é um bom filme, só que talvez vocês tenham essa mesma impressão que eu tive, que é, pô, realmente não fez sentido encaixarem justo o Paimon ali no meio. Realmente não condiz com a energia, não condiz com a essência, não condiz com a personalidade do espírito. E aí agora fica essa dúvida, né, quem roteirizou, por quê, qual que foi a escolha de Paimon, mas novamente eu acho que simplesmente pediram para algum estagiário aleatório pesquisar o nome de um Daimon lá no Google, e aí botaram ali e fizeram assim mesmo, e, enfim, entregaram dessa forma. Me diz aí se vocês gostaram desse tipo de formato de vídeo, se tiverem outros filmes, novamente falando, ou séries, ou animes que tenham envolvimento de entidades, assim, populares dentro dos caminhos ocultistas, ou, enfim, menções sobre o ocultismo, deixa aí, vou tirar um tempinho para assistir, e aí se vocês gostarem desse formato de vídeo, eu venho aqui e continuo gravando, continuo aqui passando um pouquinho da minha visão sobre essas obras aí, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.